Olá pessoas, tudo bom? Desculpe pelo último episódio, mas eu já tive mil problemas enquanto eu tava gravando isso aqui, tá? O controle do videogame chegou a cair no chão, ainda bem que não danificou nada no meio da gravação e o meu computador deu problemas, pra quem não viu, lá na Umbud, como eu não expliquei o que aconteceu. E hoje, antes de eu gravar esse vídeo aqui, quando eu ia fazer o meu backup pra mandar o produto pra manutenção, porque eu não tenho backup na nuvem, por questão do que eu tenho é muito grande, e aí é muito caro uma nuvem desse tamanho. O HD morreu no meio do backup. A gente falou, eu não quero mais. O HD morreu no meio do backup. O HD morreu no meio do backup. O que é isso? Palmiu! Figna Berlio Afro-Tunip! We are World-Clapper-Amant! Panne-Fru-Tem-Neran! Chegna! Dorma! Atação! Ahahahah! Atação! O que é isso? O que é isso? Atação! Atação! Tchau, tchau, tchau. O meu pai, mais um que quer testar a gente Eita, nós Não tem um anel, não tem um anel, que da hora Não tem um anel Será que tem que pular e pegar o negócio? É, acho que tem que pular Da hora, é da hora, uma luta sem um anel Gostei, gostei do conceito O jogo é infantil, eu sei gente, mas mesmo assim É divertido, oh porcaria, que ele tinha que pular Vou ter que pular até ficar esperto Homem Quebrou Você está pronto para a round 2? A galinha gigante Meu Deus, é um bicho monterrante Quebrou 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 A galinha gigante Quebrou 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 O que é o cachorrinho aleatório? A gente vai mudar o cachorrinho? Certo! A gente vai mudar o cachorrinho? Tchau! Quero, o cachorrinho não vai mudar o cachorrinho? Não vai mudar o cachorrinho? Ah, isso é muito lento! O que é isso? Caramba! Despeller de indecisões Despeller é aquele que remove, né? Tira como se fosse um encanto que ele tirou Despeller de indecisões 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 Eu não sei apresado. Você está perto. Eu não sei apresado. Eu não sei apresado. Eu não sei apresado. Eu não sei apresado. ... ... ... ... ... ... Como é o trichardo do maluco? O que é isso? Tranquilidade, alegria, discórdia e indecisão O que é isso? O que é isso? o sacerdote a virava basicamente um boss até agora né deixa eu ver como está o dormindo 2 minutos 2 minutos 2 minutos Outro mapa que foi... sofreu o remake. Achei interessante como é... Como esse jogo consegue até mesmo reutilizar fases sem parecer realmente a mesma fase. Na verdade, eu prefiro a segunda versão da maioria delas. Só espero. Ô, ô jogo! Ah, tem que ficar apertando. Esqueci. Ah, não vou perder meu tempo com isso não, tá? Ah, não vou perder meu tempo. O primeiro tem mapas e inimigos mais orgânicos no geral, mas esse aqui tem mapas mais criativos, como o mapa lá da Casa dos Espelhos lá, que é bem legal. Ainda gosto mais do primeiro, a história é melhor. E como esse é um 2 e o clono claramente está mais velho, falta uma conectividade do primeiro jogo e do segundo até então. Vamos ver, não zerei o jogo, né, porque como eu já disse, o clono do Playstation 2 eu não zerei. Joguei um pouco, mas não zerei não. Uruuru, 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 uruuru. E aí. Não. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, realmente a estátua tinha utilidade, só que eu não sabia para que que era ainda. Aqui não tem o Geyser, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu com o Jaré? O que é isso? 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 Olha, várias mecânicas e conceitos bem legais, certas coisas não são tão orgânicas quanto o primeiro, vou dar um exemplo, no primeiro os inimigos eles eram mais distribuídos de acordo com o que a gente tinha de coisas acontecendo no jogo, então vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, os bichos fantasmas só tinha na fase que eram fantasmas, a temática e tudo mais, aqui não, aqui ficou meio distribuído isso, tem alguns inimigos temáticos, tem, mas não é igual o primeiro, o primeiro é mais bem distribuído isso, beleza. E aí 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 Vai estar pausa dramática A minha dúvida é, é uma menina que se chama Léo ou é um menino que virou menina? Ou Leonia ainda é homem? Não sei Eu não sei Segundo o diálogo ali, era ela Eu não sei É um pedestal escondido no negócio É um pedestal escondido no negócio O sino secreto O quinto É um pedestal escondido no negócio É um pedestal escondido no negócio É um pedestal escondido no negócio Às vezes é um pedestal escondido no negócio Obento others Acho que eu fiz o troféu de pegar todos os bagulhos, não dá pra saber. Ainda tem mais, eu vou ter que rejogar todas as fases, é isso mesmo. Beleza gente, vou encerrar o vídeo por aqui, vou aproveitar e ver se liberou outra coisa ali. Então, falou, valeu, até mais. Fui, a gente continua no próximo episódio, espero que seja já o próximo do fim aí.